Meu obstetra disse que minha gravidez é de alto risco. Será que isso significa que vai acontecer algo errado? Não é bem isso, e eu vou te explicar o porquê. Primeiro, vamos entender juntas o que é uma gravidez de alto risco? Essa é uma classificação de alerta, um cuidado a mais, e ela pode acontecer por diversos motivos. Desde alguma condição física específica, algo que tenha acontecido na sua gravidez anterior, doenças, idade, entre outros fatores. Mas gravidez de alto risco não é uma sentença. Você pode e tem tudo para ter uma gravidez tranquila. Inclusive, essa é uma oportunidade para você se cuidar e mudar sua vida na preparação para o parto. E você não está sozinha nesse cuidado, pelo menos não deve estar. Seu obstetra deve estar a seu lado a todo momento para te auxiliar semana a semana até o parto. O mais importante é que, seja de alto risco ou não, você deve ter um acompanhamento contínuo. Se você precisa de um atendimento próximo e seguro na sua gravidez, eu te espero por aqui.